Tá difícil não te ver aqui Quando eu corro não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei de neveu de pijama Mas do outro lado passa, mas a vida não anda Saio, mas eu não fico legal na bateria Sei se ela acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Se a irmã de algum fico legal na bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer o que não lembra você Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Espera pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço